Manhã de tensão na Avenida Paulista, grupos de direita e ativistas do movimento gay se manifestaram ao mesmo tempo no vão livre do MASP. Os grupos se posicionaram a favor e contra as declarações dadas pelo deputado Jair Bolsonaro do PP do Rio a um programa de televisão. Como num campo de batalha, de um lado os simpatizantes, são de grupos ditos nacionalistas e dos carecas. Fora que direita! Fora que direita! A gente está dando apoio para o deputado Jair Bolsonaro, porque ele é um deputado que representa a família brasileira e nós temos o direito de apoiar ele. Do outro, estudantes e ativistas do movimento gay e de defesa das minorias. Hoje nós vamos nos manifestar porque o nosso Obama está tendo uma manifestação ilegal aqui, pelo mesmo grupo que atacou os homossexuais na Paulista, que ataca os negros nas periferias, nas esquinas. É um grupo que está organizando abertamente, fascista, está sendo divulgado pela internet, a polícia e o governo sabem disso. Qualquer coisa que aconteça aqui vai ser a responsabilidade do governo, que sabe que é um grupo fascista que está organizando. É uma manifestação ilegal em defesa de uma declaração racista do deputado Jair Bolsonaro. Entre as provocações dos dois grupos, quase uma centena de policiais. Nós estamos aqui para manter o direito à liberdade de expressão, desde que seja para fins pacíficos. Se houver um confronto, aí a polícia militar vai agir com a força necessária. Os ânimos se exaltam. E a tropa de choque se posiciona. Um dos manifestantes cortava uma barra de ferro. Policiais civis da delegacia que investiga crimes de intolerância identificaram entre os manifestantes indivíduos que já foram presos porque participaram de ações violentas em São Paulo. Entre eles, o acusado de jogar uma bomba na multidão durante a parada gay. Os agentes gravaram imagens. A delegada de crimes raciais que investiga uma nova gangue de skinheads também foi conferir o protesto. Sete homens foram detidos e levados para a delegacia. Eles foram identificados porque já participaram de ações? Dentro de um arquivo, sim. Dentro de um arquivo que a gente possui, agora vão ser identificados para ver se são eles mesmo.